A morte é a única certeza da vida, é o que diz a sabedoria popular. Mesmo assim, a morte é um tema cercado de incertezas. Ninguém gosta muito de falar de morte, pelo menos nos dias de hoje, na nossa cultura ocidental. É, porque cada cultura encara a morte de uma maneira. Entender como diferentes povos lidam com a morte é um jeito de entender como eles vivem a vida. A gente morre como a gente vive, também diz a sabedoria popular. Para falar de vida e morte em outras culturas, o café filosófico traz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Por que os humanos morrem e quando isso começou a acontecer? Há uma vasta mitologia indígena sobre a origem da morte. A resposta indígena é uma resposta interessante. A nossa tradição ocidental faz essa pergunta, de uma maneira indireta, mas faz. Os humanos morrem porque os humanos pecaram, como nós sabemos. Os humanos morrem porque são culpados, cometeram um pecado grave lá no começo da história. E é por isso que nós morremos. Saímos do paraíso, somos expulsos do paraíso e temos que trabalhar, ganhar o pão com o sol do nosso rosto. E depois de ter filhos no meio da dor, como diz a Bíblia, morremos no final. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás a luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. Ao homem, ele disse, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibir comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com o sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares ao solo do qual foste tirado. Porque tu és pó e ao pó has de voltar. Houve uma coisa no começo dos tempos que criou a morte. Mas, notavelmente, não se trata de um... Não foi em função de um ato culpado, de um ato pecaminoso. Foi apenas por engano. Foi um equívoco. Classicamente, os mitos que os antropólogos chamam de mitos de origem da vida breve. Que são mitos que contam porque os seres humanos têm uma duração de vida limitada. Os mitos em geral dizem, antigamente, antes desse evento, os seres humanos viviam muito mais tempo ou, simplesmente, quando se envelheciam, eles trocavam de pele, como vários animais fazem. E, portanto, então, eram, digamos assim, não imortais, pelo menos eternamente recicláveis, digamos assim. Isso desapareceu em um momento em que uma divindade informa aos homens, vocês, muito cuidado, vai passar, a morte vai passar, digamos, no rio, vai passar de canoa, e ela vai chamar. Não respondam. Ela vai gritar, vai pedir ajuda, alguma coisa. Vão passar três navegantes, um deles é a morte. Não respondam a ele. E o que acontece, evidentemente, é que tem alguém que confunde as coisas, se atrapalha e atende ao apelo da morte. E, desde então, os humanos têm a duração da vida abreviada. Então, a origem da morte foi um equívoco. Os homens morrem por engano, porque alguém, no começo, se enganou. Não há nenhuma culpa envolvida. Foi, na verdade, um ato de, vamos dizer assim, de ignorância, e não um ato de maldade, que provocou nos homens essa condição mortal. Ou seja, não somos culpados, não fizemos nada errado, no sentido, não estamos devendo nada a ninguém, exceto devirmos ter sido mais espertos. Tem um etnólogo alemão, já falecido, Kurt Neymar da Ju, que dizia, ele estava falando dos Guarani, com quem ele trabalhou muitos anos, e dizia, os Guarani, ao contrário de nós, não têm nenhum medo da morte. Eles têm medo dos mortos. O problema da morte, do ponto de vista indígena, é o problema da relação com os mortos, porque os mortos continuam existindo, sob uma forma sui generis, que é a forma do morto. Essa existência dos mortos, enquanto tal, é, na verdade, a grande questão, digamos, para a economia, no sentido da administração psicológica e sociológica da morte nessas sociedades. A ideia do medo da morte, enquanto o problema que claramente caracteriza a nossa sociedade, essa verdadeira quase pornografia da morte, no sentido de que tem que ser escondida dos olhos, nós sabemos que a nossa sociedade esconde a morte de todas as formas possíveis, esconde os corpos, esconde o momento da morte, nós sabemos que na Idade Média, na sociedade ocidental de épocas passadas, ao contrário, a morte era um evento público, morria-se em público, morria-se cercado por parentes, morria-se cercado por pessoas, ouviam-se as últimas palavras dos mortos, mas pouco a pouco a morte foi sonando um evento privado, um evento secreto, um evento quase obsceno, que tem que ser escondido. Não vemos a morte, a morte foi invisibilizada. Em tempos remotos, a morte era um evento organizado pelo próprio moribundo. Na Idade Média, morrer era público, o quarto tinha as portas abertas para visitas, não se escondia a visão do morto das crianças, nem das pessoas mais sensíveis. Hoje não queremos nem olhar a morte, e não queremos que ninguém morra em casa, levamos as pessoas para morrer nos hospitais. No caso indígena, não há nenhum interesse em esconder a morte, não há nenhum medo da morte nesse sentido, repugnância da morte enquanto tal, mas há, sem dúvida, um medo dos mortos. Isso porque a morte coloca imediatamente, no horizonte dos seres humanos, para os índios, o que a gente poderia chamar de aspecto não humano dos humanos. A morte, isto é, a transformação dos vivos em mortos, coloca de uma maneira muito dramática para os índios o fato de que os humanos se transformam em algo que não é humano após a morte. Porque esse é um ponto fundamental, os mortos não são humanos, no sentido pleno da palavra. Esse é o problema que os mortos colocam, eles continuam a existir, mas eles continuam a existir sob uma forma não humana. O morto, na verdade, é o contrário do humano. E aí há uma diferença muito importante em relação à nossa própria tradição. A morte com um olfato pode até ser igual para todos, mas a experiência da morte não é a mesma para todas as culturas. É, não é fácil saber o que faz parte da natureza e o que faz parte da cultura. Para isso, recorremos à antropologia, que nos ajuda a enxergar o outro e compreender outras visões de mundo. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro teve a experiência de viver entre os índios na Amazônia e compartilha nesse café filosófico a forma como essa cultura, tão diferente da nossa, vive e morre. Mas muitas sociedades humanas entendem que a morte, na verdade, é um processo que, a rigor, não rompe a relação do morto com o vivo. A sociedade baseada nos cultos ancestrais, ao contrário, a morte como que reforça a relação dos mortos com os vivos, os mortos governam os vivos, os mortos... o morto se torna quase que mais presente do que o vivo. O morto confere identidade aos grupos sociais, aos grupos de parentesco, às pessoas que têm o mesmo ancestral, que são descendentes do mesmo antepassado. O morto funciona como um dispositivo, um instrumento de criação de diferenças entre os vivos. É eu e meu antepassado, você e o seu antepassado, eu descendo de fulano, você descendo desse crã, naturalmente eu descendo de alguém que é melhor que o seu antepassado, eu sou melhor que você, eu sou nobre, você não é. E assim vai. Ou seja, é pelo morto que se define o vivo. O que supõe que entre os mortos e os vivos haja uma continuidade fundamental. No caso indígena, ao contrário, estou falando dos indígenas brasileiros, o que acontece é algo de muito diferente. Os mortos são inimigos. Os mortos, morrer é um ato de traição. Quem morreu, desertou, passou para o outro lado. Os mortos são seres que têm profundo rancor por ter morrido, têm profunda raiva de ter morrido e, sobretudo, eles sentem falta dos vivos. Eles desejam os vivos. O problema dos mortos é que eles desejam os vivos e eles não deveriam desejar os vivos. Porque o desejo dos mortos pelos vivos, o desejo da mãe que morreu pelos filhos que ficaram vivos, do pai que morreu pelos parentes que ficaram vivos, atrai o perigo de atrair os vivos para o lado dos mortos. A saudade é uma doença. O luto, a nostalgia é uma doença para os índios. E os mortos são perigosos, os mortos são patogênicos, porque eles nos atraem, eles nos fazem pensar neles. Não somos nós que pensamos nos mortos, são os mortos que nos fazem pensar neles. Ou seja, os mortos arriscam a produzir em nós uma separação interna, nós, entre a nossa alma e nosso corpo, um estado de melancolia, precisamente, que arrisca de nos fazer morrer, segui-los, segui-los a gente. Os mortos exercem uma espécie de sucção sobre os vivos e isso tem que ser combatido. Então, os mortos são perigosos, porque os mortos atraem os vivos para o lado da morte. E tudo tem que ser feito, toda a máquina, digamos, social, do sistema funerário, do sistema ritual indígena que envolve a morte é uma máquina de proteção dos vivos contra os mortos. Isso faz com que, na concepção indígena, a diferença entre os mortos e os vivos seja infinita, digamos assim. O morto é o contrário de um vivo. Em vez de termos mortos e vivos do meu grupo versus os mortos e vivos do seu grupo, os mortos dando identidade a mim, me separando de você, o que acontece é todos os vivos contra todos os mortos. A morte é o inimigo. A morte é o inimigo. Uma proximidade muito importante no pensamento indígena entre os mortos e os animais. Um dos eufemismos utilizados para falar da morte entre os índios, como nós, eles também usam o eufemismo para falar da morte. Só que, ao invés de dizer como nós, ele descansou, ele foi dessa para melhor, ou algo desse gênero, eles dizem de uma maneira enigmática, ele virou um animal. Um cachorro late na noite após o funeral de um membro da tribo. Sinal de que o morto tomou a forma do animal. Comer carne da capivara pode ser mortal. A alma de um índio pode ter se apossado do animal. Comer sua carne só depois de um ritual de purificação, conduzido pelo pajé. Essas são crenças de tribos das florestas amazônicas. A alma dos homens mortos pode habitar o corpo dos animais. Ou seja, ele é uma outra espécie de ser. É isso que significa. Ele não é mais humano. É muito comum em vários discursos indígenas sobre o destino pós-póstomo dos seres humanos, que os seres humanos de fato se transformam em animais. Por exemplo, há sociedades que entendem que os seres humanos se transformam nos animais que os seres humanos caçam para comer. Como se fosse uma espécie de reciclagem infinita em que os seres humanos dependem dos animais vivos para poder sobreviver. E os animais vivos dependem dos humanos mortos para poder se reproduzir. Isto é, todos os animais, na verdade, são antigos seres humanos, seres humanos falecidos, mortos, que se transformam em animais. Animais que serão caçados e comidos pelos humanos. Ou seja, a ideia profunda, na verdade, de que a vida e a morte estão... A vida de uns depende da morte de outros e vice-versa. E que, se nós precisamos da morte dos animais para sobreviver, os animais precisam da nossa para sobreviver de alguma forma. Parece muito interessante esse mecanismo do índio. Logo que a pessoa morre, passa a ser inimigo. Então, isso parece que leva, vamos dizer, a não sentir a culpa de não sofrer. Agora, em termos práticos, realmente isso acontece? Morre um filho ou um pai, eles não sentem isso imediatamente? Como é que funciona? É o corpo social, é a máquina social que impõe o dever do esquecimento. Mas, se ela impõe o dever do esquecimento, é evidentemente porque as pessoas têm uma extrema dificuldade de esquecer. Essa transformação do morto em inimigo é um fenômeno institucional. Existem rituais que tratam o morto como inimigo, cerimônias, encantações, que você, interpretando antropologicamente, percebe. Mas isso está sendo feito porque o morto está sendo tratado como inimigo. Daí, dizer que o parente que perdeu um parente considera esse parente como inimigo vai uma distância muito grande. É até talvez porque ele não considere justamente que todo esse aparelho tem que se constituir. Além disso, a ideia de que o morto é um inimigo não é uma ideia absoluta. Os mortos não são esquecidos. Não quer dizer que os índios percam a memória dos mortos e não saibam quem morreu ou que eles não lembrem dos mortos após o período. O período de luta é um período em que é muito perigoso se lembrar dos mortos. É um período em que há todo um século de precauções. Os mortos antigos são lembrados, são evocados. O problema é o período que cerca a morte, que é um período em que, precisamente, a pessoa está extremamente vulnerável. Mas o trabalho do luto é isso. Então, de certa maneira, o trabalho do luto, no caso indígena, é um trabalho feito, digamos assim, em que todo o aparelho social se concentra em tirar da cabeça, digamos assim, todos os sentidos do sobrevivente, a memória do morto. Inclusive, culpando o morto nesse sentido, transferindo a culpa para o morto. O que é, naturalmente, a gente sabe que nós também fazemos. A melancolia envolve isso, a teoria do Freud. Quer dizer, você culpa o morto por ter morrido. Você fica com raiva do morto por ter morrido. O que os índios fazem é dizer não, não. Digamos assim, a esperteza, vamos dizer assim, psicanalítica, digamos, do índio, dizer não, não. Eu não estou com raiva do morto. Ele é que está com raiva de mim. É ele que está me perseguindo. Não sou eu que estou com raiva dele, não sou eu que estou com rancor porque ele morreu, que é a teoria clássica. A gente sabe que a melancolia envolve isso, o luto envolve isso. É uma raiva do morto. Porque o morto morreu, ele me deixou. Como é que ele fez isso comigo? Essa é a sensação que tem a pessoa que sobrevive. Quando perdemos alguém muito próximo, ficamos tão desamparados e chocados que às vezes não controlamos as nossas reações, que podem ser as mais desmedidas e absurdas, como sentir raiva de termos sido abandonados pelo morto. Por incrível que pareça, sentir raiva daquele que morreu pode ser uma reação natural do luto. Faz parte da ambivalência humana, como analisou Freud em seu texto Luto e Melancolia. O que os índios fazem é inverter isso, mas é uma inversão, evidentemente, como é que eu vou dizer? Pensada, se eu posso me exprimir assim, né? Isso é, deliberada, é um processo, é um esforço, é um trabalho simbólico. O trabalho de culpar o morto é um trabalho simbólico. Essas inversões que eu falava, de saudade, que não sou eu que sinto, ele que sente de mim, todo esse processo que a gente poderia chamar de... Nós somos uma cultura da... Os índios têm, digamos assim, uma cultura, no sentido não pejorativo, é uma palavra que eu não gosto de usar, porque é sempre pejorativo, mas é uma cultura da paranoia metodológica, né? Digamos assim. Não, a culpa é do morto, a culpa é de... Estão atrás de mim, mas não sou eu, né? Não sou eu, é ele, são eles. Eles é que me querem. Não sou eu que estou querendo a morte deles, eles querem me matar. Não entro... O que é, num certo plano, é uma solução, digamos assim, aceitável, né? Porque os vivos continuam vivos, e os mortos, né? Dele-se a vantagem, você pode dizer aquela coisa, dos mortos só se deve dizer coisas boas, na verdade, dos mortos pode-se dizer tudo, porque eles não estão mais aí para reclamar. E, portanto, tem sim que ser usado pela sociedade, em todas as cobracias ideológicas que a sociedade faz, para a ver-se com o fato de que as pessoas morrem, né? Então, os mortos servem aos vivos, eles não governam os vivos. A diferença entre humanos vivos e humanos mortos, né? É fundamental no mundo indígena, né? Até certo ponto, ela chega a ser mesmo maior que a diferença entre humanos vivos e animais vivos, né? Isso porque nós estamos falando de sociedades que entendem que a condição humana não é propriedade exclusiva, monopólio da nossa espécie. A condição humana entenda-se a posse de uma consciência, de uma avolição, de intenções, de ideias, desejos e vontades. Os índios entendem que, em suma, a coisa do mundo mais bem distribuída é, precisamente, a alma. O fato de que todos os seres são potencialmente pessoas, né? São potencialmente gente. O corpo é de animal, mas toda a alma é humana, né? E essa ideia de que os animais são pessoas, são gente, são... É o que os antropólogos costumam chamar, às vezes, de maneira pejorativa, de animismo, como vocês falavam, que todos já devem ter ouvido. A ideia de que, em suma, o mundo é animado, não apenas no sentido de que ele é cheio de animais, mas é animado, porque ele é... A alma é infusa na natureza, né? É a alma que, na verdade, é o fundo cósmico comum das coisas. Não a matéria, como para nós, mas é o espírito, de certa maneira, que constitui o fundo, a radiação cósmica de fundo é o espírito. A grande mitologia indígena, a mitologia, digamos assim, o equivalente do que seria para nós a mitologia da Bíblia, por exemplo, é a mitologia que conta como... Começa sempre dizendo, antigamente, os animais eram todos gente, como nós, falávamos sobre nós nos... Todos viviam, na verdade, numa espécie de situação onde a diferença entre o humano e o animal era virtual. O universo mítico é o universo no qual a diferença entre o humano e o animal ainda não tinha aparecido. E o mito conta os eventos que criam a especiação, isto é, a diferença entre as espécies, o fato de que os animais, a forma humana dos animais se torna oculta, se torna invisível. Aos olhos das outras espécies. O que o mito conta é como por uma série de acontecimentos, precisamente, os animais ganham o corpo que têm e se tornam... A forma humana deles passa a ser não evidente, passa a ser oculta, e eles permanecem gente por trás, por baixo. Só se revelam como gente para si mesmos. Os animais, no começo dos tempos, eram todos humanos. Então, não é de se espantar que, no fim de cada um de nós, nós sejamos todos animais. Esse ponto da relação entre a morte e a animalidade, o morto e o animal, não se dá como para nós, porque para nós se dá porque nós vemos a condição mortal como um signo da nossa condição animal, precisamente. Mas no sentido de nossa subordinação ao corpo, de nossa dependência do corpo mortal. nós imaginamos que nós somos mortais por... Mas não deveríamos sê-lo, porque nós somos apenas pelo lado do animal. Nossa alma é imortal e o humano é diferente do animal, precisamente, porque o humano não morre, enquanto o animal morre. Nós imaginamos que o que nós temos em comum com os animais é a animalidade. Essa é a nossa cosmologia evolucionista popular, digamos. Os humanos, antigamente, eram animais. A gente fala assim, por maneira de falar, a gente sabe que nós continuamos sendo animais, mas a maneira de falar comum é dizer nós éramos todos animais e os humanos, aconteceu algum evento, algum acontecimento feliz que fez com que os humanos deixassem de ser animais ou, para falar de maneira mais adequada, deixassem de ser somente animais. Esse acontecimento pode ser a alma imortal, pode ser uma criação especial, mas pode ser também a cultura, a linguagem, o simbólico. Varia, digamos assim, o nome que se dá a essa, digamos, essa condecoração que os humanos portam, essa distinção que os humanos têm em relação ao resto da criação. Mas, então, para nós, os humanos e os animais, na origem, eram todos animais. Essa é a nossa, como é que se chama? A nossa mitologia, né? No começo dos tempos, todo mundo só tinha animal e uma espécie, por algum acidente, tornou-se humana. O que os índios estão dizendo na mitologia é exatamente o oposto. Na origem, eram todos humanos. Não todos os animais. Uma velha polêmica sobre as origens do homem chega aos nossos dias cada vez mais inflamada. Para os criacionistas, o homem tem uma natureza espiritual que o distingue dos animais. Por ser imagem e semelhança de Deus, o homem é superior às outras espécies. Para os evolucionistas, o homem é um animal entre outros animais. É parente dos macacos. A diferença está na complexidade biológica trazida pelo processo da evolução. Deus ou Darwin? Essa é uma disputa antiga que já gerou muitas e muitas discussões. E na hora da briga, muitos homens, quando perdem a razão, viram bicho. E olha que essas são só duas visões, a da ciência e a da religião. As interpretações não param por aí. Basta ver a relação que homem e animal tem para os índios. O que conecta o humano com o não humano não é a animalidade, ou com o animal, não é a animalidade, mas é a humanidade. A humanidade é o fundo comum dos seres. No pensamento indígena, o ponto de conexão com a animalidade é a alma, não é o corpo. Ao contrário, o corpo é o que distingue as espécies, enquanto que a alma é o que assemelha as espécies. Os animais são diferentes de nós pelo corpo que eles têm, não pela alma que lhes falta. Os mortos têm uma coisa interessante em comum com os animais, é saber o que distingue o morto de um vivo também é o corpo, não é a alma, nesse mundo. Porque a morte é um acontecimento corporal. O problema da morte é que você perde o corpo. Se não fosse isso, mas o problema é que a morte é essencialmente uma catástrofe corporal. E ela é visível precisamente na agressão que ela faz ao corpo. A morte é o que é, porque ela nos priva do corpo e nos atinge pelo corpo, corrompe o corpo. Os mortos, portanto, desse ponto de vista que eu estava dizendo, continuam tendo alma, continuam sendo alma, e, portanto, eles têm essa coisa em comum com todos os outros seres do cosmos, a saber de que eles são sujeitos, são pessoas. Mas são pessoas que têm essa crítica de serem pessoas inimigas, pessoas que passaram por outro lado, pessoas que são contrários de nós. Ele é um contrário do vivo? Entenda-se, é um contrário do vivo enquanto eu, enquanto meu grupo. O morto é concebido como um inimigo, na verdade, nessa sociedade. O morto é um inimigo. É possível viver a morte? Por um lado, a gente pode dizer que sim, a morte faz parte da vida. Por outro lado, não há como experimentar a própria morte, porque quando ela acontece, já não estamos mais vivos. A morte é um grande paradoxo, a morte é uma grande interrogação. Pelo menos na nossa visão de mundo. O que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro nos mostra é que, para os índios, vida e morte fazem parte de um ciclo. Vida alimenta a morte que alimenta a vida. A ideia da morte como acontecimento é uma ideia um pouco paradoxal, porque, na verdade, a morte, como a gente sabe, só acontece aos outros. Todos sabem que a morte é ninguém, porque a gente não morre. Quem morre é o outro. Mas temos um saber puramente teórico de que nós morremos. O nosso saber prático, o nosso saber, como é que se chama, visceral, é de que a morte só acontece com os outros. Quando nós começamos a saber que ela acontece conosco, é porque nós já estamos morrendo. Portanto, a morte, no certo sentido, não é um acontecimento, na medida em que ela só acontece a outrem. E, de outro lado, ela não é um acontecimento, acho que desde o Epicuro se dizia, porque simplesmente, depois que você morreu, você não existe mais. E, portanto, não aconteceu a morte. A morte não pode ser experimentada por aquele que morre, só pode ser experimentada precisamente pelo outro. Por isso é que a morte só acontece aos outros, porque a morte que me acontece, quando ela acontece, eu já não estou mais lá para testemunhá-la. E, portanto, a morte é uma espécie de acontecimento paradoxal. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a morte é o único acontecimento que interessa. É, portanto, estudo quem diz temer a morte, não porque ao chegar lhe há de doer, mas porque a sua previsão o entristece. A morte nada é para nós, visto que nos bastamos a nós mesmos. A morte nada é. E, quando a morte é, já não existimos mais. E, se nós fôssemos imortais, nada aconteceria. Não haveria acontecimentos. O mundo dos imortais é um mundo em que não acontece nada, porque tudo já aconteceu. Porque eles são eternos. E, portanto, nada pode acontecer que já não tenha acontecido. Ou, se for acontecer ainda, pouco importa, porque, justamente, eles não morrem. O Borges tem um conto em que um viajante vai e encontra uma população. ele vai em um lugar, se perde em um deserto, encontra umas ruínas e um povo meio macaco, meio humano, meio selvagem, que estava ali, de mendigos, pessoas nuas, que ficavam comendo restos de comida e deixavam o sol queimar a pele. Isso é um povo completamente bárbaro, primitivo, que mal falava, pronunciavam sons desconexos a cada três dias. e, aos poucos, não me lembro agora exatamente como o viajante percebe isso, descobre que aqueles são pessoas imortais, que aqueles são gente imortal. E os imortais, simplesmente, perdem completamente o interesse na vida. E, portanto, se tornaram, entram em decadência, em decadência, digamos, humana, viram menos que humanos, porque são seres que vão estar lá eternamente. Nada pode acontecer, então por que eu vou querer comer ou querer me vestir, falar, se tudo já foi dito, eu estou aqui desde sempre, ou tudo será dito um dia, então para que dizê-lo hoje se eu vou dizer mais tarde? Para que repetir? O mundo se torna pura repetição, é o mundo sem diferença. A morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes se comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável e do inditoso. Entre os imortais, ao contrário, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam. Sem princípio visível ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre infatigáveis espelhos. Nada pode ocorrer uma só vez. Nada é preciosamente precário. O elegíaco, o grave, o cerimonial não vigoram para os imortais. Homero e eu nos separamos nas portas de Tange. Creio que não nos dissemos adeus. se a gente imaginar que os índios são como nós éramos quando primitivos, o que terá acontecido para haver essa reversão nesse sentido dessa emoção, desse sentimento? Será que tem alguma coisa a ver com as religiões? E por quê? Eu não sei se os índios são como nós éramos. Os índios acham ao contrário que nós somos como eles éramos. Como eles eram. Os mitos de origem dos brancos, os índios têm mitos de origem dos brancos, os brancos são índios que se afastaram e se tornaram outros que eles. Então, eles nos veem como, na verdade, pernizando o passado deles, exatamente como nós vemos eles como imagem do nosso passado. mas será que nós éramos dessa forma? Não sei se nós éramos como eles, não éramos nós, éramos outros, para começar. Mas o que aconteceu, que mau encontro terá sido esse que nos fez nos tornarmos, digamos assim, viciados em memória. Que nós começássemos a introjetar dentro de nós, a nos responsabilizar por tudo que acontece. eu comecei a conversa dizendo que o mito de origem da morte para os índios não foi uma culpa, não foi um pecado original, foi uma burrice original, uma bobagem, só um esquecimento, um pequeno esquecimento. O que, de certa maneira, você poderia dizer que foi também o que aconteceu na Bíblia, que a gente diz que a erva não devia ter prestado atenção à serpente, mas boba e tal. Serpente, de resto, lembre-se, que é um animal que nos mitos indígenas é imortal porque troca de pele. Então, existe uma certa, talvez, um fundo aí, quer dizer, o é o animal imortal que está na origem da mortalidade humana e que a erva comeu a fruta que não devia, simplesmente. Isso foi transformado por gerações e gerações de reflexão teológica numa culpa, numa culpa do qual nós jamais vamos nos livrar e toda a teoria, a teologia, a escatologia, a teologia cristã na verdade é um grande processo de redenção pela memória, dinâmica do profetismo e da volta e tal. Eu não sei onde isso começou, eu diria que, certamente, a tradição ocidental tem toda uma ênfase importante na memória, a teoria platônica da verdade é a ideia de uma, como é que chama, de relembrança, de relembrar, de rememorar e o catolicismo, o cristianismo, naturalmente, está fundado na ideia de que você não pode esquecer de que nós pecamos no começo, né? Essa memória tem que ser inculcada, tem que ser mantida e não podemos esquecer disso. Existe uma frase que eu acho particularmente sinistra, terrível na nossa cultura, que é a frase eu perdoo, eu perdoo você, mas eu não esqueço, eu posso perdoar, mas eu não posso esquecer, né? Uma coisa que se diz muito, né? Se diz em inglês, mas eu perdoo, mas não esqueço. É, na verdade, é o princípio do perdão nosso, né? Da economia do perdão cristão, perdoar, mas não esquecer, perdoar sempre, esquecer jamais, o que eu acho absolutamente apavorante, né? O mundo indígena, de certa maneira, é um pouco o contrário, se você for ver, que acontece, não é que eles perdoam, eles esquecem, mas eles não perdoam, né? Porque quando eles lembram de novo, quando alguma coisa acontece, precisamente, que faz voltar a memória do mal que eles fizeram, da vingança que eles têm que cumprir, volta tudo de novo. Mas, em compensação, eles esquecem. Eu prefiro ver no mundo que as pessoas esquecem, mas não perdoam, do que no mundo que as pessoas perdoam, mas não esquecem. Porque no mundo que as pessoas perdoam, mas não esquecem, você está prisioneiro eterno da memória dos outros, né? E isso é terrível. A relação com a proximidade que a velhice tem com a morte, pelo menos em tese, bem, se não acontecer nada num percurso natural, você vai ter a velhice como a proximidade maior da morte. E você está chegando para que tenha esse acontecimento de você morrer. E como é que tem essa relação com os índios? Normalmente, você vê muito no mundo indígena a ideia, um desejo de morrer, como é que eu vou dizer, uma relação menos conflituosa com a própria morte, ligada à ideia de que a pessoa cansa de viver, porque os parentes morreram. E, de certa maneira, essa sucção que eu falava que os mortos exercem sobre os vivos, em última análise, os mortos ganham. Porque a pessoa chega uma hora em que ela fala que eu não quero mais viver porque meus parentes estão todos mortos, todas as pessoas que eu conheci já morreram, eu vivi demais, estou muito velho e eu prefiro morrer. Enfim, isso é muito comum você ver em pessoas indígenas pessoas dizendo isso, dizendo, cansei, cansei e quero morrer. E acho que, em parte, porque não há medo da morte, nesse sentido, em parte, porque não existe essa celebração da juventude como uma coisa obsessiva nossa. Então, eu diria que a experiência do envelhecimento é muito menos traumática nessa sociedade. O Levis trouxe, talvez, em uma das suas mais brilhantes falas, diz que talvez nós, ocidentais, cheguemos à conclusão de que o pensamento mítico está equiparado ao pensamento científico. E aí, como é que fica? A Bíblia, o Big Bang ocidental, e a explicação que muitos grupos indígenas, e aí eu vou especificar, eu estou falando dos Tembé, eu estou falando dos Açorini, dos Xingu e dos Imbiá-Guarani, eles colocam o universo em vários níveis. Dentre esses níveis, eles localizam as constelações com uma metodologia científica que, com certeza, Descartes apreciaria. Como é que fica esse trânsito entre a Bíblia, a mitologia indígena e a ciência oficializada no Ocidente? O mundo indígena é um mundo interessante sobre alguns aspectos, porque muitos deles, não todos, eles evitam o problema da criação completamente. Tudo sempre existiu. Em alguns não, em outros grupos não, em outras, tem várias razões indígenas que têm mitologias da criação. Mas muitos deles simplesmente ignoram o problema da criação e o mundo, na verdade, o que eles descrevem, o que a mitologia descreve são processos de transformação. Mas a ideia de uma criação do nada, ex-nilo, como a nossa, não é contemplada. embora haja culturas que, ao contrário, têm toda uma teoria da criação a partir de um ser que está sozinho no universo, um avô do universo, o nosso pai, o Guarani, tem isso, o estucano do Rio Negro tem isso. Mas em muitas culturas o mundo sempre teve aí. O que aconteceu foi que, as coisas sempre estiveram aí, o que a mitologia descreve é como elas se tornaram o que elas são hoje. Mas elas eram outra coisa antes. portanto, a questão da criação é subordinada ao problema da transformação como sendo a... E se você for olhar de perto o que o discurso científico diz sobre a origem das coisas, você vai ver que também eles não têm uma teoria da criação, eles vão ter que adaptar uma teoria da transformação, porque algo só poderá vir de algo e, portanto, eles vão ter que postular a ideia de que o vácuo absoluto, o nada, é instável e que o nada tem que produzir alguma coisa, do nada pode sair alguma coisa e, portanto, o nada não é nada e há toda uma discussão da mecânica quântica, da teoria da gravidade de soma para explicar como... E, até certo ponto, nós estamos hoje, eu diria, na ciência moderna, muito mais próximo de um discurso sobre a transformação do que sobre a criação absoluta, sobre a criação a partir do nada, que é algo que nós... Ninguém tem uma teoria sobre a criação a partir do nada, nem a religião, porque antes da criação tinha Deus e, portanto, não tem uma criação a partir do nada em lugar nenhum. O nada é estéreo desse ponto de vista explicativo. evitamos tanto falar da morte, mas quando começamos a nos aprofundar nesse assunto, como, por exemplo, entender a visão que os índios têm da morte, até que esse tema gera uma conversa interessante e curiosa. Mas acho que a gente evita falar de morte, porque para nós a morte traz sempre a dor, outro assunto que a nossa cultura também prefere calar. É por isso que entender como outras culturas vivem as suas mortes amplia o nosso vocabulário na compreensão do sentido da vida. e nos traz possibilidades de ressignificar as nossas mortes. E até desfaz a nossa percepção ruim deste assunto que temos evitado. Está vendo como faz bem falar da morte? Então, a morte é fundamental para que a noção de acontecimento se constitua. Então, ela tem esse caráter paradoxal. Ela é, ao mesmo tempo, nada de uma coisa que não acontece a nós e, ao mesmo tempo, é a única coisa que a gente sabe que acontece e que torna o acontecimento possível. Então, a morte é uma espécie de condição e possibilidade do acontecimento. Mais que isso, a morte é alguma coisa que é essencialmente narrada. Toda história que vale a pena contar é uma história que passa pela morte. Toda boa história tem um quase morri no meio. Não pode ter um morri porque, senão, naturalmente, eu não estaria aqui para contar, mas a boa história é uma história na qual você passa perto da morte. você, narrador ou personagem, mas passar perto da morte é fundamental para que isso interesse ao ouvinte. da morte. Aplausos 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 É o melhor que você pode fazer Você vai ter Siga, Elias. Siga, Siga. Uma situação clássica no mundo indígena que você encontra repetidas vezes é o seguinte. É o caçador ou a mulher, porque importa o homem ou a mulher, mas o cara que vai na mata sozinho, a pessoa que vai na mata sozinha, fazer alguma coisa, ela está sempre sozinha. Isso é muito importante e tem suas razões. Vai na mata sozinho e tem um mau encontro. Encontra algo que não devia encontrar. Esse algo, em geral, é um animal que se comporta de maneira diferente do que deveria, por exemplo, falar com a pessoa. Ou você mata, atira no animal e o animal reage, não morre, por exemplo. Você atira, acerta ele de perto e o animal simplesmente se recusa a morrer. Ou o animal pergunta, por que você está me tratando desse jeito, eu sou seu irmão. Ou uma pessoa que já morreu, você vê, viva falando com você. Esses acontecimentos, em geral, produzem um pânico mortal na pessoa. A pessoa volta do mato, em choque e, às vezes, morre. Entra em depressão, para de comer, entra em depressão, entra em choque e simplesmente morre. Em geral, não acontece isso. O que acontece é que a pessoa chega e conta a história. É uma história supremamente contável, essa do mau encontro na mata. Eu estava caçando quando vi um macaco, atirei no macaco, percebi que aquilo não era um macaco. Consegui escapar, voltei e tal. Quase morri. Quase tive minha alma roubada. Porque esses encontros, o que acontece é precisamente isso. Se o macaco, se o animal, seja qual for, ou se o morto, seja qual for, fala com você e você responde, você deu a ele o direito de seguir e ele vai te transformar em um deles. Porque esse é que é o ponto. A morte é a transformação da pessoa nessas condições, a captura da pessoa, o rapto da pessoa pela outra espécie. A morte é sempre vista como um rapto, como um roubo. Assim, os mortos são inimigos porque eles roubam, eles foram roubados por outra subjetividade, por outra espécie. E querem nos roubar. O que tem é que as espécies se desejam entre si, os mortos, como eu disse, desejam os vivos, as espécies têm um desejo umas pelas outras. E quando um animal começa a falar com você, se você responder, ele vai roubar a sua alma, você vai virar um animal como ele, isto é, você vai morrer aqui e vai aparecer lá. Como um animal, como um cativo, alguém que foi um adotivo, um membro adotivo da espécie. Então, esses encontros são sempre encontros do tipo, eu quase morri. Eu voltei, eu tive um encontro na mata e quase morri. O quase morrer é fundamental porque o que acontece quando algo quase acontece? Se a morte é impossível de ser experimentada como tal, a morte só pode ser experimentada por nós, na qualidade de primeira pessoa, digamos assim, em sua, para forjar o neologismo, em sua quase-idade. É na sua, quando ela quase acontece apenas. E esse, num certo sentido, é o, digamos, o modo de existência por excelência da morte no nosso mundo em geral. O modo da narrativa. A morte é algo sobre o qual você fala. E você fala sobre o modo do quase aconteceu. Quase aconteceu isso. E o quase, eu acho que, o quase é um modo que eu vejo como um modo ontológico, um modo de existência sui generis, um modo próprio. O quase não é um não acontecer. Nós sabemos que alguém que quase morreu não é mais a mesma pessoa do que uma pessoa que não passou por essa experiência. E, portanto, quase acontecer algo é um modo de acontecer outra coisa que aquele algo. Mas é um modo de acontecer. E a morte, eu acho que é o evento, por excelência, que quase acontece. Até que ela acontece, evidentemente. Mas, enquanto isso, ela não para de quase acontecer a nós todos. E é desse quase acontecer que é feito o discurso, que é feita a narrativa. Quando conta que quase morreu, você conta, precisamente, para alguém. E, portanto, você já não está mais sozinho. E, portanto, você já não está mais presa pela morte. Não está mais aprisionado pela morte. Você quase morrer é um modo de escapar da morte. É o modo que nos é dado enquanto seres mortais. Enquanto não morremos, contentemos-nos, graças a Deus, em ficar apenas quase morrendo para ter o que contar para os outros. Até que nós, um dia, não podemos mais contar nada. Mas vamos contar sobre nós e aí alguém terá contado. Chegamos ao fim do nosso programa. O fim, na verdade, é o começo. O começo de uma nova reflexão sobre como lidamos com a morte. E como podemos aprender com outras culturas, novas visões de vida e de morte. Para ver mais, acesse nosso site. Até o próximo Café Filosófico. Tchau. 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 Tchau.